Música É hora do quadro 8 em ponto aqui no SC Anuário. Movimento Todos pela Educação divulgou este ano um relatório onde aponta um retrocesso no rendimento dos alunos do ensino médio em duas disciplinas bastante importantes, matemática e português. Essa pesquisa, ela leva em consideração os dados da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2015. Para a gente ter uma ideia, em matemática, o índice de aprendizado dos alunos do terceiro ano do ensino médio ficou em 7,3% e em língua portuguesa em 27,5%. Sobre este assunto, eu converso agora com o Malton de Oliveira Fulkner, ele que é coordenador pedagógico do ensino médio do Colégio Adventista. Bom dia, bem-vindo ao 8 em ponto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Malton, como que a gente pode explicar? Porque, olha só, esses dados são da pesquisa de 2015. A última pesquisa usada da Prova Brasil de 2013 apontam que a gente, em matemática, a gente teve 9,3% de rendimento em matemática e agora 7,3%. Em português, a gente teve uma queda acentuada de 27,2% para 27, até o aumento de 27,5%. Mas como que a gente explica essa queda no rendimento dos estudantes? De fato, as expectativas com relação às habilidades leitoras, com a língua portuguesa de uma forma geral, leitura e escrita, têm sido preocupantes em todas as escolas. E tem sido sentida também na medida em que a nossa cultura digital tenha alcançado, alcançado, né, maiormente também os alunos nessa fase. Observa-se alguns pesquisadores e estudiosos, entre eles Lúcia Santaella, por exemplo, ela aponta, embora não seja unanimidade entre os acadêmicos brasileiros, mas ela aponta que a tendência para essa área pode ter alguns impactos sobre essas habilidades, por exemplo, especificamente na língua portuguesa, na leitura e na escrita. A gente percebe que na internet os internautas usam uma linguagem específica, diferente da hora de escrever mesmo, de usar, a língua coloquial, de usar, as normas acabam se confundindo bastante. Quando a gente faz um levantamento dos descritores, né, presentes no próprio PISA, que é coincidente com os dados do Todos pela Educação, a gente vem observando que os descritores principais na língua portuguesa têm a ver com interpretação. Os descritores com dificuldade, né, são apresentados. A nossa instituição, por exemplo, tem uma avaliação similar à do Saeb, a do próprio Enem, baseada na TRI, onde a gente pode identificar as principais dificuldades, né, os descritores com maior dificuldade dos alunos. E isso se reflete também na mesma pesquisa. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre essa questão da própria internet, né, do uso dessa linguagem específica, a gente até fala, entre aspas, o internetês, mas será que a gente também não tem um problema na base, lá no ensino fundamental, já, que esse problema já não vem um pouquinho mais da base? Sem dúvida, sem dúvida. As redes, de uma forma geral, têm voltado o seu olhar, o seu planejamento para a formação, né, das séries iniciais, também para a capacitação dos professores, e têm investido em programas, até mesmo em capacitações em serviço desse profissional do ensino, obviamente sem culpabilizá-lo, né, já é grande a responsabilidade, o cuidado, o trabalho do professor no dia a dia, é importante valorizá-lo cada vez mais, mas realmente se reflete também nesse início, né, creio que não é diferente nas demais redes, não só aonde nós trabalhamos. Os alunos agora também têm um grande desafio pela frente, porque passou prova do Enem, passou vestibular da Universidade do Estado de Santa Catarina, vem o vestibular dos mais concorridos do Estado, que é o da Universidade Federal de Santa Catarina. Qual que é a dica, Malton, que a gente pode deixar para esses estudantes? Olha, o preparo, assim, deve ter começado já há mais tempo, né, mas a nossa unidade, por exemplo, o trabalho é direcionado com assessorias, com consultorias, né, as escolas têm contratado cada vez mais consultorias, principalmente na área da escrita, da produção textual, né, haja visto, no nosso caso, nós trabalhamos com a consultoria da Via Jovem, por exemplo, para preparar esse aluno, pegar professores que trabalham, né, dando consultoria, até mesmo professores que são cadastrados pelo INEP para a correção das redações do Enem, por exemplo, né, para poder ter, assim, uma informação bem real, né, bem concreta daquilo que está acontecendo hoje, né, a própria redação tem um peso enorme, né, A gente sabe que a Federal de Santa Catarina é um estilo um pouquinho diferente do Enem, né, as questões, a modalidade das questões são somatórias, mas a importância da redação continua muito grande, né. Eu quero agradecer, então, o Malton de Oliveira Fuchner, ele é coordenador pedagógico do Ensino Médio do Colégio Adventista. Muito obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, bom dia. Obrigado.